Chegou a hora do futebol, a Ponte Preta definiu o preço dos ingressos para o jogo contra o São Paulo. A partida acontece neste sábado pelo Campeonato Paulista. É o Matheus Badra que tem os detalhes. Boa noite, Matheus. Boa noite, Sene. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. Bom, vamos lá. Os ingressos vão custar entre R$ 20,00 e R$ 80,00. E a venda desses ingressos já começa a partir de amanhã nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli. Lembrando, apenas com torcedores nesse jogo, apenas com torcedores da Ponte Preta por conta daquela determinação do Ministério Público que proíbe a torcida visitante dos jogos de Campinas, dos times de Campinas, com os times da capital paulista. Então a Ponte segue se preparando para encarar o São Paulo neste sábado e nós conversamos, Sene. Durante a coletiva de imprensa com o lateral direito, Arnaldo, ele revelou que os jogadores tiveram uma conversa com o técnico Mazola Júnior e essa conversa não foi nada agradável não, hein? Dá uma olhada. Foi uma conversa dura, uma conversa firme, de comando, de atletas também, ele falou, a gente falou também. Importante, uma conversa que era meio que obrigação ter essa conversa pelo jogo que a gente fez, não foi tão bom. Foi, se não, um dos piores jogos da competição. A gente vinha numa crescente, fez um excelente jogo contra o Mirasol e teve essa oscilação contra o Bragantino. O ponto da linha foi não ter essa oscilação mais. Bom, agora vamos falar do Guarani porque perdeu um jogador e que não ia ser muito aproveitado esse ano, não. O atacante Kaique, ele foi negociado com o Clube do Futebol Português. Ele estava numa negociação também com o Fluminense, mas o time não quis concretizar essa negociação. Ele ia primeiramente jogar no time sub-23 do Fluminense, mas essa negociação não evoluiu. Então o time lá de Portugal conseguiu avançar na negociação para ele poder jogar, então, nesta temporada lá em Portugal. E uma outra informação do Guarani, o meia Felipe Amorim, que sentiu uma lesão na coxa esquerda no último jogo do Guarani, vai ficar de fora por cerca de três a quatro semanas. É um desfalque, então, importante para o técnico Osmar Loss nos próximos jogos. A gente preparou uma matéria-cena falando um pouco da preparação do Guarani para a partida nesse domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Pela primeira vez desde que o Paulistão começou, o Guarani tem uma semana cheia. O melhor é que este momento chegou depois do time passar por duas partidas fora de casa, sem derrota. Dos seis pontos disputados, quatro conquistados. Apesar do técnico Osmar Loss afirmar que não ficou satisfeito ainda com o nível técnico e tático da equipe, é inegável que a matemática bugrina melhorou bem na última semana. O time até tinha conseguido entrar na zona de classificação do Grupo B, depois do ponto somado em Mirassol. Mas ontem, o empate do Novo Horizontino fora de casa com o Oeste deixou a equipe de Novo Horizonte momentaneamente na vice-liderança da chave. Faltam ainda sete rodadas, mas já deu para perceber que no grupo do Bugri, além do Palmeiras, que é o favorito para liderar e classificar, Guarani e Novo Horizontino devem duelar pela segunda vaga. E se pensarmos na parte de baixo da tabela, a matemática também está jogando a favor. Em menos da metade dos jogos, o time já conseguiu mais de 60% dos pontos necessários para a permanência. Já o São Bento também iniciou os seus trabalhos aí a semana de treinamento para encarar a ferroviária nessa sexta-feira lá em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro. E o time não vai precisar de uma recuperação urgente, já que está na lanterna do seu grupo e também na vice-lanterna do Campeonato Paulista. Então o técnico Mariquinho Santos vem estudando algumas opções para poder mudar esse time e quem sabe conseguir a primeira vitória no Campeonato Paulista diante da ferroviária lá na cidade de Sorocaba. Volto com você, Sena. Obrigado, Matheus, pelas suas informações.